Pessoal, tudo joinha com vocês? Estou passando aqui para gravar esse vídeo rapidinho para ensinar a você que não sabe usar um termômetro. É isso mesmo, ainda existem pessoas que não sabem usar esse aparelhinho aqui. Então, por favor, encarecidamente, passe esse vídeo para o teu titi, para a sua titia, para a sua vovó, seu vovô, seu sobrinho. Ensina seus filhos, sua esposa, sua nora, ensina para o pessoal, o termômetro, olha, a pontinha virada para a pele, embaixo da axila, tá? Ele vai apitar quando estiver pronto, tá bom? O termômetro não é para ser usado assim, nem assim, tá? É com a pontinha virada para cima, tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado a você. Estou passando esse vídeo aí para os meus colegas da profissão não sofrerem um infarto quando as pessoas chegam aqui dizendo que não sabem usar o termômetro e usam de maneira errada, tá bom? Valeu, obrigada!